Olá galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo aqui na oficina 3K AutoZone Faça Você Mesmo e como vocês podem ver, o meu cantinho para gravação já está bem avançado a gente conseguiu chegar a uma conclusão do que eu queria para finalizar o projeto do Balcão de MDF e como vocês podem ver, a gente optou por pintura eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, apesar de nunca ter feito mas tivemos um resultado aí de uns 90% vou te falar que ficou 100% não, mas ficou 90% ficou bem legal, eu tive a ajuda de dois conhecidos meus um amigo que mora aqui na frente, que eu já comentei com vocês que faz os cortes grandes para mim quando eu tenho que cortar a peça inteira e tal, retinho, que ele é marceneiro e um outro amigo meu, que também já trabalhou na marcinaria e trabalhou com essa área de pintura aí ele pegou, os dois me auxiliaram bastante aí com informações um deles me ajudou preparando a madeira para poder a gente estar pintando e desde já já gostaria de agradecer os dois, Elivelto e Wesley pela ajuda de sempre, que estão sempre fornecendo aí para a gente igual o Elivelto mesmo forneceu para mim essas pecinhas não sei se vocês lembram, mas quando eu fiz eu tinha parafusado aqui tinha botado três parafusos aqui, um parafuso aqui no meio e outro aqui na ponta depois que a gente terminou a peça, a peça ficou tão legal e aí a gente ficou naquela, como a gente vai fazer? como vocês sabem eu não sou marceneiro nem nada aí eu peguei e lembrei que eu vi nos móveis dele, ele usa essas cantoleirazinhas são bem pequenas porque o móvel dele é um, que ele está fazendo é móvel para salão de beleza, então os móveis são bem pequenos mas aí eu peguei, espalhei bastante aqui, botei oito, espalhada aí deu uma resistência legal aqui, como vocês podem ver aqui a gente ainda está, aqui atrás a gente está organizando ainda vou tentar botar uma prateleira aqui atrás para ficar legal dá para guardar as ferramentas e acabei também fazendo o acabamento no arcade como eu disse para vocês que eu ia fazer eu usei e comprei o material e fiz os dois de uma vez e gostei muito do resultado mesmo, ficou muito bom esse processo aqui é tipo o processo de pintura automotiva tem algumas fases para você fazer a gente primeiro dá uma lixadinha no MDF e depois dá uma emassada legal depois a gente pega e vem e bate um prime para poder aparecer os defeitos, a gente está corrigindo dá uma lixadinha no prime e depois vai com a tinta e no final de tudo a gente verniza aqui a gente usou uma tinta automotiva mesmo tipo assim, não ficou um processo assim muito incomoda, muito baratinho não mas o resultado agradou muito, cara é muito legal mesmo vocês tem que ver tipo, o toque você sente ela como se fosse de ferro não sente como se fosse madeira, porque fica tão liso a superfície fica muito show mesmo e aí como vocês podem ver aqui embaixo eu invernizei, invernizei com um verniz que ele puxa um pouco para o amarelo é um verniz também com proteção solar e marítimo mas ele puxa um pouco para o tom do amarelo ele não é aquele verniz transparente e o próximo passo agora é a gente estar fazendo um quadro de ferramentas que vai dar o acabamento aqui, vai ficar bem legal e a gente também está pesquisando umas banquetas para a gente estar fazendo de pallet o outro amigo meu que a gente pegou e forrou a cadeira dele aquela cadeira de escritório pegou e deixou um pedaço daquele curvinho para mim estar aproveitando aqui aí eu vou estar fazendo as banquetas e forrando com ela acho que vai ficar super legal bom galera, como eu disse para você eu gostaria de estar gravando pelo menos um vídeo desse no meio da semana eu escolhi hoje no caso de quarta-feira vou estar postando daqui a pouco esse vídeo para vocês verem e aí nesse vídeo eu gostaria que vocês tivessem alguma dúvida estar mandando nos comentários embaixo para na próxima semana eu estar respondendo e se vocês quiserem ver o processo de pintura vocês deixem um comentário falando que querem ver eu vou preparar um pedaço de madeira e vou estar fazendo passo a passo para vocês estarem vendo como é lógico que depois que estava tudo pronto a gente acabou obtendo mais informações como sempre, a gente sempre obtém as informações mais no final eu usei o MDF cru aqui e depois fiquei sabendo que melhor seria o MDF que já vem encapado que ficaria um acabamento bem mais legal mas é o que eu estou falando, é a primeira vez a gente ainda vai melhorar bastante como vocês podem ver meu balcão ficou super forte, minha filha já está aqui testando para vocês verem ficou legal, dá tchau para eles, Kailani gostou de ficar aqui em cima e eu fiquei muito satisfeito com o projeto mesmo, o resultado foi ótimo bom, vem aqui Camila Camila também está aqui no cantinho, querendo aparecer dá tchau para eles, Camila tchau bom, eu gostaria que vocês estivessem participando aí cada dia eu me empolgo mais aqui com o canal sentindo todo o carinho de vocês mas gostaria de estar tipo assim me comunicando mais com vocês aí então deixem aí suas perguntas seus comentários, suas dúvidas comentem se vocês querem ver eu fazendo a pintura, o passo a passo eu vou fazer um pedacinho de madeira, como eu disse para vocês no MDF e quem gostou deixa o like se inscreva aí no nosso canal ative o sininho para receber as nossas notificações e até a próxima tá tchau, vai? tchau